Um rastro de fogo nos céus de Mangueirinha foi filmado por moradores do Alagado e despertou a curiosidade de todos. O objeto foi filmado por Marcos Posa, que enviou o vídeo à TV Sudoeste. Cara, eu nunca vi um negócio desse. Nós estávamos aqui na noite de ontem, por volta das 11 horas e 40 minutos, 23 horas, quando pudemos avistar no céu, logo ao fundo, a passagem de um meteoro. Foi um momento ímpar, diferente, nunca tínhamos visto, estávamos em família com o meu amigo Rodrigo Rota aqui e pudemos ver de perto a passagem desse meteoro. Era um raio de fogo muito grande e acabou por descer, ultrapassando aqui a região de Mangueirinha do Morro Verde e seguindo em direção à Foz do Jordão. Foi um momento ímpar, diferenciado e nós apreciamos muito. Não é possível assegurar o que seria. Algumas teorias são de que se trata de lixo espacial reentrando na atmosfera da Terra que incendeia e acaba formando a cauda de fogo, o que seria o mais provável. Mas, para quem preferir, podemos dar asas à imaginação. Seria um OVNI? Aí é por sua conta e risco. Obrigado. 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 Obrigado.